Isso aí, só que aí ele... Então, não entrou ninguém ainda, tô falando com quem? A gente finge, né? A gente finge que tem alguém, entendi. Ai, eu caí. Tá, parabéns, Mariana. Então eu vou ter que ficar olhando por aqui, não me engano, tá bom. Como sou maluco? Então, a gente pode virar. Mas vou desculpar, mamãe. E cadê a tua amiga, se eu tô fazendo a live com a gente, eu vou desculpar. Fica. Oi, Giovana, tudo bom? Não, mas tipo... Ai, eu vou entrar no server VIP. Agora tem três, Fih. Tá, tá, também. Ah, saíram, roubam os salinários. Ah, a Tatá foi a menina que roubaram os pets dela. O cara foi hackeado, não foi assim. Ah, é verdade. Tamires, né? Tá, tá, já recuperam com as suas amigas. Ó, tá ali as suas amigas. Deixa assim. Tá conectando com elas. Oi. Oi. Isso é um telefone. O que é que o telefone tá virado? É. Minha mãe tá do meu lado. Não, não. Deixa eu ver o meu hospital. Ai, meu Deus do céu. O que é que o telefone tava um pouco ruim e o áudio? Mas eu não queria. E o YouTube, Ana, olha lá. Oi, Ana. Ela tá ligada com o computador. Deixa eu ver. Eu vejo os comentários do YouTube. É óbvio, Ana. Deixa lá. Bom, gente, então. A Lara, ela não vai participar... É... Não. Eu tô entrando no mesmo lado. Pera aí. Sim, já, amor. Que drama todo é esse? Como é que eu vou acessar o... O mental? Oi, filhinho. Oi. Oi. O que é que eu vou colocar no... Não, liga pra minha mãe. Tem que colocar o link lá, Mariana. Pera aí, povo. Oi, Lele. Deixa eu abrir o... O WhatsApp que já tá aberto aí. Qual a gente é? Tá, ninguém liga o que eu vou ficar. Por que ninguém liga, gente? A gente tá aqui, senhor. A gente quer participar. Consegui entender isso. É isso mesmo, né? Ele já tá feito. Tá feito. Tá feito. Volta lá no... Ela só... Ele só... Ele só... Tá aqui. E aí, ó. Tá fechando a mão. Que é o momento de prazo. Você quer ver lá, né? Vamos lá. Você quer ver lá, né? Você quer ver lá, né? Você quer ver lá, mamãe? Você quer ver lá, mamãe? Você quer ver lá, mamãe? Sim, gente. Tá, a gente joga a Adopt mesmo. Vai pro Tower. Com oito carinho de arredo. Café! Café! Eu só falo. Calma. Não dar uma máscara, um café. Gente. A Duda. Duda. Duda, obrigado. Gente. Tudo bom, a Lili. Tudo bom. Temos diversas formas de dizer tudo bom aqui. Sim. É turupão. Meu Deus. Olha. Vamos lá. A Lili. A Lili. A Carla Lili. Muito obrigada, Duda. Me adicione, Nicole. Por favor. Meu sonho é jogar com você. Junque. Ana Arvulha. Mari. Tá em sério. É público? É público? Público. É público? Ah, é. Tá público hoje, Ana Júlia. Então, vai ser público? Olha, ela falou que tá gravando. Não tô presente. É, é. Então, pra mim também tá gravando. Tá, tá, tá. Mário falando. Ninguém liga pros meus pais. É a mãe. Nem acredito. Sou uma piada pra você. Verdade, né? Eu também tô inacreditada que a gente ganhou caramba a máscara. Eu acabei de cair. Mário, o que troca por grifo de ouro? Então. Veja o histórico. Um ouro de ouro a gente ganha de graça. Então, não tem muita coisa. Ah, é. É, então. Giovana, oi, Lina. Oi. Lina. Oi. Oi, Lina. Deixa eu virar. Rosalina. Oi, Rosalina. Oi, tudo bem? Tudo bom. Enviaram mais duas máscaras. Gente, a mesma muda. Meu Deus, eu tô levando muito presente. Gente. Eu tenho que ir no olho. Ô, o Matheus disse. Oi, Mari. Oi. Eu abro o presente. Ai, eu abro o presente. Eu adoro essa coisa de ficar sacudindo o presente. Aceitei. Não sei o que eu vou trocar. Não sei o que eu vou trocar. Ah, mas eu tenho... Não entendi. Gente, tá engraçado o que com essa tela, assim. O quê? Ah, fica engraçado. Ok. Oi, Paola. Oi. Oi, Júlia. Olha que troca justa. Oi, Júlia. Oi, Ana, Duta. Gente, por que que ficou escuro agora, Lina, você aceitava? Por que a mulher é cor? Ah, tá. Ela não quer de graça, né? Ela quer de graça? Ok. Tem gente que tem. Thaís. Oi, Thaís. Oi, Thaís. Aqui, ó, mamãe. O que você quer? Hã? Aqui, ó. O que eu quero? Ah. Tá, eu quero ir lá. Não sou menina. Dá pra mudar a cor da troca. Sim. Menina gosta de mim, mas eu gosto de mim. Nossa, preconceituosa. Minha mãe é preconceituosa, gente. É isso, Mariana. Que preconceituosa. Eu vou... Não sou preconceituosa. Parece aquela menina rosa. É, rosa de menino. Rosa de menino. 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 Menino usou. O menino usou rosa. Por um youtuber. A Júlia falou. Ah. Vou começar. a falar tudo na parte do meme. Meme? Meme. Uhum. A cebola. Coca-água, latão. O quê? Meme. Ó, games amorindes. Te conheço pelo TikTok, Mari. Obrigada. Obrigada. Obrigadu. Ai, gente. Olha que chique. É pelo Kitsune? Gente, o que é isso? Olha que carinho fofo. É uma oferta boa. É, se ele aceitar, eu vou ficar só um pouco chocada. E ela aceitar, né? É, é. Mas acho que ela vai negar. Paula, Gabi. Ela vai tirar a tartaruga. Ah, gente? Vai. Ela vai tirar a tartaruga. Ela vai tirar a tartaruga. Ela vai tirar a tartaruga. Olha o dedinho nervoso. O cara aceitou a trade. Pra mim tá perfeita essa trade, mas... Tá, tá, tá. Já estava de esperar. Então... Ela rejeitou? Sim, já estava a esperar. Ai, tudo bom, meninas? O que é que eu abri aqui, né? Manda pedido. Tá pedindo quem lá? Qual é o seu nome no Roblox, por favor? Mário, dois, três, dois, quatro, dois. Travou. Isso é lelê. Eita, gente. Travou. Nossa, a Paula aqui é rica, gente. Querido. Ó, Duda. Oi. Oi. Não, é lá. Não, só que agora eu tô com fio. Agora foi. Com fio, Regi. Eu tô lindando aqui. Oi. Ai, mandaram mais duas máscaras. Olha a mala fora, gente. Gente. É a Giovana agora. Mari, entra. Entra onde? É. Obrigada, Giovana. Ih, vai ligar na minha face. Não, não vai. O que que vai ligar? Desculpa, amor. A gente tem que fazer que não dá, né? Ó. E eu me disse, Mari. Lá. Oi, filha. Agora eu tô confusa aqui. Não se confunde. Que susto. Quem será, né, Mari? Acho que. Quem será? Nossa. Tá um adiantado, né? Tá chovendo. Tá chovendo? Uhum. Ih, tá reconectando com ela. Ih, caiu. Caiu. Ih, gente. Lara, Lelê. Parece que tá gravando. Tá. Tá gravando. Ainda não mudei de jogo, não. Ih, gente. Ih, Lara, Lelê caiu. Caiu. Minha seta no Roblox, por favor. Não tem interesse. Como é que é? Não tem interesse. Palhaço. Nossa, ele acabou de chamar de... Meu dente caiu. Como assim, gente? Cadê o dente? Gente, será que você... Como assim, qual o dente que caiu? O nick é... Blá, blá. Eu tenho Robux, tá? Eu não sou hack. Não entendi. Tá, tudo bem. A gente... A gente não se espetiza com hack também, né? Por quê? Não. Tá, não. 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 Não tá, Lê. Não entendi. Não é nada. Qual das partes? Você não entendeu. Você não entendeu. Mari, sou da tartaruga. Me desculpa não ter aceitado. É porque meu sonho é tartaruga. Desculpa mesmo. Não, eu sabia que não valia mesmo, né? É, gente. Tem coisa que não é justa, né? É, eu sabia. Ah, eu tô com muita vontade de comprar. Mari, por que seu nome tá, Bianca? Então, isso é acontecimento de uma amiga minha, chamada Gabriela, mas que se você for no meu celular... Entendeu? E eu chamo às vezes ela de Alice. Tipo, vai, Alice. Oi, Alice. Oi, Alice. Depois quer jogar, Alice? É, gente. Mas é claro, já que a Lelê não tá me pedindo de volta, eu acho que eu vou entrar no server VIP, gente. Gente, o... É, eu acho que é melhor mesmo. Aí, manda o link, todo mundo pode entrar. Isso aí, eu vou mandar o link. Né, quem tiver no computador, gente. Mari, você gosta do meu nome? Paola? Eu gosto, Paola. Ai, olha só. Na ajuda disso, o celular dela tá 1%. Liga o computador, né, Júlia? Eita, senhor. Acho que a Ana Júlia é a minha amiga na Globo. Ó, tem Evandro, que não é Evandro, que eu lembro disso. Diz, eu te... Entendi. Essa foi a Júlia. A Aola é muito bonita. Tô no celular e no computador, a Ana Luísa falou. Isso aí, muito bem. Então, entra... Já, já vão entrar aí, Mari. Salvar. Mandou, Mariana, o link. Mandei, vou mandar até no chat agora. É, por favor. Pronto, mandei no chat também. Agora, a Aola pode entrar. Ah, eu acho que não sei. Tá, enquanto isso... Então, gente, eu desisti um pouquinho de fazer o pinguim, sabe? Por quê? Preguiça ainda. Quanto a preguiça ainda não mata, eu atendo o meu corpo. de Barros Mariana, editando os primeiros. Que isso? O quê? Nunca vi? Na maioria dos poetas, em vez de fazer, tipo, Paulo... Paulo Silva faz esse poema. Vamos ver o que eu troco. Por que eu não comprei nessa imagem? Peraí, gente. É só que... Ah, o celular tem que estar na frente. É, eu falei pra colocar de lado, né? Ai, tá bom. Peraí, gente. A gente vai organizar aqui um negócio aqui. Peraí. Isso aí. Não, você ficou péssima, porque eu não posso tirar os comentários. Ah, é, né? Então a gente vai ver o contrário. É, Mari, você tem oferta pro carrinho de bebê de balão? Eu tinha. Deixa eu ver se eu tenho um carrinho aqui que vale, que eu queira muito. Ó, a Ana Luísa disse que tá indo. Então, você... Aí, vai conseguir. Você troca esse carrinho aqui de limousine por ele? Limousine. Júlia? A Júlia, eu acho que ela tá no celular, né? Me aceita, o meu nick. E, Ananda, eu vou te dar um patch. Júlia, vai no computador. Eu não posso aceitar. Ah, cheguei de volta, disse a Ana Júlia. E... Ai, obrigada, Lívia, que ela compartilhou a transmissão. Bom. Te amo. Te amo. Obrigada. Parece que minha live tá no For You do PT, mamãe. Tá muito feliz. Ah, fina, hein? Ó, não te interessa o palhaço seguir, por favor. Porque eu sou eu, tá? Não te interessa o palhaço, por favor. Gente, eu amei esse nick. Eu também. Ó, o Manu maluca disse, oi. Oi. Vamos lá. Fernanda, como pode entrar? Explica pra Fernanda. Então, você vai lá na live do YouTube e na descrição vai estar o link do server. Então, a Paola e a Júlia, elas estão dizendo que tá em vale do link. Ah, então a gente muda o link. E... É, deve estar em vale do mesmo. Por que é que é absurdo? Porque eu devo ter pegado o link lá do não sei da quando. Pera aí, gente. Que a gente vai pegar o link aqui de novo. Isso aí. Porque... Acho que eu fui burra, sabe? Não acho. Apaga esse link. Não quer apagar o link. Por que eu não quer apagar o link? Por que eu não quer apagar o link? Não, não. Já... Tá, deixa. Já, já. Situation. Situation o que é? Ai, caramba. Vamos lá. Tá, pera. Vamos lá. Agora vamos ver. Agora vai, gente. Colar. Tá na descrição lá, gente. Pera aí. Mas cola ali também. Isso. Muito bem. Sempre cola aqui também, gente. Pronto. Pronto. Agora até eu tô entrando de novo. Chegou, gente. Como eu jogo com você na seto perdido? Por favor, me aceita. Não posso aceitar, gente. Eu tenho dois anos amigos. A gente vai fazer aquela limpa. Que a gente sempre promete. A gente nunca faz a limpa. Ó, a Paola disse que foi. Ah, então foi. Deixa eu ver se tem... Se alguém... Se quem descobrir a vaga, se tiver vaga... Ganha vaga. Ganha vaga. Ganha vaga. Quem descobre, ganha vaga. Mãe. Presente. Pode usar seu celular rapidinho? Pra quê? A pessoa tem um celular no computador. Quer mais um celular? Não, eu quero mostrar como é que você entra no canal pelo perfil do T3, mamãe. Ah, sim, senhora. E por que você tava entrando no Roblox? Porque eu queria ver se tinha uma vaga. Ah, tá. Não tem aqui, mamãe. Tá, vamos lá, gente. É isso aí. Ó, vocês vão no meu perfil. Aí vai ter esse botãozinho aqui do YouTube. Vocês vão clicar e vai direto. Só vai direto. Aí vai ter a live aqui. Aí, ó. Já abriu 15 lives agora. Tá. Aí, cadê? Aí você vai no xizinho, se tiver assim. E aí vai ter aqui. Esse troço aqui que eu não sei explicar. Que troço, gente? Essa setinha aqui, ó. Então você não baixa, não tira aqui. Não, essa setinha... Você tira aquilo, sim. Ah, tá. Essa setinha pra ver os comentários. Isso aí. Ah, que bem, Mariana. Vai acabar a sua bateria. É, né? Que maravilha. Eu sou muito gênia, gente. Me conheço a comer a gênia do pedaço. Tá, eu quero... Quem entrou no server? Acho que só entrou ela mesmo. Eu sei por que, mas eu comecei a andar muito com o Kitsune. Eu nunca gostei. É. Eu nunca gostei. Tem uma época que eu até quis comprar, que você acompanhou essa época. O que que eu pego? É, não tá dizendo. Ah, então. Eu quero mostrar alguns pets. Eu quero... Eu vou mostrar os nomes, já que eu sou uma estranha. Tem um que se chama Avenida, mamãe. Um? É, Avenida. Aqui o Avenida. O Avenida é tão fofinho. Olha o Avenida. Eu também tenho 500 pets que eu quero colocar a posição de mão. Tem o Avenida. Tem alguma tartaruga minha. Tem... Tem a minha abelha, tem o gato, tem esse pet. Olha, eu mandei um café. A Martinha mandou um café. Ah, obrigada, Martinha. Não, e a gente ainda é na saga do Yacht, sendo que a gente nunca conseguiu o Yacht. O anfitrião voltou. Por que você tinha saído? De novo? Alguém falou. De novo o quê? O que é? Tu caiu, Mariana. Sim, caiu. Agora diz o anfitrião voltou. Travou. É, ali tá caindo os... Quem tá acompanhando a live, ó. E agora tem mais no YouTube, irmão. Mari, tô indo tomar banho. Vai lá, ó. Eu vou te ligar e voltar. Peraí, gente. A gente vai sair e vai voltar. Pra que que? Tava travado, mamãe. Então, mas o povo do YouTube sai. Tô com medo de colocar a capa. Qual capa? A capa do negócio lá, na minha foto. Tipo, gente, tira. Então, será que tá carregando o celular agora? Tá, vai que dá. Tá, ainda não tem ninguém. O quidão voltou. É, mas você tinha caído mesmo. Viu que estranho, né? Vai lá na luz. A Luísa tá pedindo pra ir em server VIP. Eu já tô em server VIP. Ai, desculpa. Entrar no server público. Ai, ó. Ó, a Manu voltou já. Oi. Ai, como sempre, a Sofia nunca aceita o negócio da família. Sofia aceita a família. A Sofia tá onde, será? A Sofia tá aqui, ó. Ai, não, Risa. Mas aí o problema do server público é que não tem espaço pra todo mundo. Isso aí. Não é aí, né, meu bem. Ops. É muita parafarmada. Por que você quer nesse computador? Ai, não deixa. Você não vai querer mesmo. Não, eu não quero. Mas por que você não quer? A gente, ela quer uma conta pra nada. Ela nem joga na conta. Quem joga só é. Esse computador, a gente não pode entrar, filha. Ó, ó. Pare, gente. Eu tô tentando convidar você. Você não aceita. Ó, o Antônio disse. Mari. Oi. Ah, tava pra... Antônio Leite Lima Neto. Ai. A Sofia aceitou. Sofia aceitou? Aceitou. Ah, Sofia. Tá aqui, enfim, filho. Tá. Entendeu? Tudo bom, hein, né? Faz a dedê. Como assim faz a dedê? Fala, seu Nick. A conexão está fraca. O que é a conexão está fraca? Antes que você... A gente quer arrumar. É que apareceu a conexão está fraca. Ah, é que tu tá conectando lá do quarto. No teu celular. Será? Sim, né? Não, não acabou lá. A gente só saiu rapidinho. Viu? Por que que não falou antes, né? Nada aconteceu, gente. Voltei, voltei. Agora com a internet melhor. Assim, na minha casa, tem duas internets. É do meu quarto, que é do meu... O cômodo mais longe da casa inteira, da antena. Ah, a casa imensa. Ah, não é imensa, mas é o quarto mais longe, então, né? A internet eu pergunto bem. Aí tem a internet no meu quarto. Então, como é meu quarto, eu fico no meu quarto. Aí eu tava com a internet do ar. Por isso, tava ruim um pouquinho aqui. Mas voltou. Ah, vamos lá. Nick, Mari, 1, 2, 3, 2, 4, 2. Ai, gente, adoro fazer a coisa. Faz a equipe. Ah, o Antônio disse que não dá pra entrar. Por que que não, Antônio? Olha só, precisa entrar no computador, tá? Isso. Qualquer computador. Oxe, do nada eu saí do cérebro. Turupão, meninas. Turupão. Eu digo. Oxi, a mina precisa de uma família de novo, menina. Turupão. Oi, disse Cauã. Oi, eu vou ver esse prédio branco. Como eu jogo com você, Mari? Então, você vai no meu perfil e vai ter um simbolzinho do YouTube. Você vai clicar, vai na live, na descrição da live, vai ter a descrição. Claro que vai ter a descrição da descrição da live. Vai ter o link. É, do service, mas tem que ser pelo PC. PC não, né? Com notebook, PC, tá... Isso aí. Bye. Tchau. 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 Obrigada. Eu entrei no seu... Minha net tá ruim, eu ouvi dizer, a nossa também tá meio estranha aqui, viu? É, a nossa também não tá muito... Mas agora tá melhor, porque como eu disse, eu mudei a internet. Meu nick tá como o Júlia, disse a Júlia. Deve que tá aparecendo, né? Eu, Júlia, Júlia. Mari, entra no server público. Ai, Antônio, mas aí não dá pra entrar todo mundo. Isso. Talvez até não dê pra entrar você. Gabi Gamer. Oi. Oi. Oi, Mari, disse a Lu. Oi, Lu. Mari, o que você troca por elefante, Mari? Eu queria te dar presente, mas não dá pra entrar, disse a Ana Luísa Vitória. Por que não dá pra entrar, gente? Entra lá, pega ali o link e ela tá no YouTube. Se você joga por celular, não dá, gente. Tem que ser por PC. PC não. Por qualquer computador que tiver na sua casa. Nós não sabemos se dá. Qual é a casa que você tá? Perguntou a Gabi. Eu tô num dos prédios brancos. Tem o meu e eu tô no outro prédio branco. Qual o seu nome no jogo? Mário, dois, três, dois, quatro, dois. Mário, dois, três, dois, quatro, dois. Tatiana, deu oi. Oi, Mari. Quem você troca por... Ah, oi. Eu ligado aqui na trade. O Antônio deixou umas... Ó, Mari, o que você troca por hiena e vaca FR? Como assim hiena? Hiena, um pet. Eu sei, mas eu não conheço o pet hiena. É hiena branca? Mostra pra gente aí, Antônio. Cadê a hiena? É hiena branca? Hiena? Eu não sei o que é hiena. A Ana Luísa disse que tá no computador. Mas, gente, entra lá, menina. Pega o link aqui, ó. É, na descrição. Mais em cima aqui tem... Não, não. Não tem a descrição do... É, se quiser eu mando até no chat de novo. Eu vou mandar no chat de novo. Antônio, mostra a hiena pra gente ver quem é a hiena, como é a hiena. É, eu acho que ele não tá no site, não. Ah, no site. Não serve, mas, gente, a hiena... Quem é a hiena? Hiena. Ah, é, ele não tá mesmo, verdade. Mas a hiena... Um pet do safari, ele falou. Hum, pera, agora eu quero descobrir quem é a hiena. Mário, o que troca por estrela do mar? Ah, estrela do mar eu não sei, gente. O estrela do mar é um dos meus pets favoritos, mas eu nunca tenho oferta por ele. Nossa, o inventário. Então, às vezes eu mostro, né? Porque eu tô aqui rolando pra achar um pet. Tipo, não é o inventário, não é muita coisa, se for comprar. Gostei que o que troca por A e estrela do mar. Não é qualquer estrela do mar. É A e estrela do mar. É. Então, ó, o que você troca por coala, abelha e rã? Coala, abelha e rã? Hum, então, eu descobri um negócio que eu queria saber se é verdade. Eu tenho esse pet aqui que eu ganhei... Sei lá, eu ganhei por aí, não sei, mas eu só sei que eu não... Que eu ganhei por aí. E dizem que a galinha é rara. É rara mesmo? Eu prefiro filme, mas, aliás, se for contar de, tipo, outra coisa, tipo, Gacha Life, eu prefiro muito mais sério. Porque dura muito mais tempo. Ó, a Ana Luísa conseguiu entrar. Aê! Me dá um mankin, por favor. Quero fazer de novo. Por que você troca por panda montável? Então, eu acho que eu troco pela minha preguiça. Cadê a preguiça? Natália entrou e disse, oi. Aqui é a preguiça, o Floquinho. Oi! Eu troco pelo... Pelo Floquinho. É uma preguiça? É uma preguiça, mamãe. Só que eu a chamo de Floquinho. Cadê você? Ó, o Antônio. O que você troca por vaca FR, albino R e liã? Ó, a Gabi disse que acha que não. Que aquele... Aquela galinha não é rara. Porque ela também, ela como... E eu não sei se ela é rara ou se não é. O que você troca por uma rena neon? Então, gente... Eu não gosto muito de rena neon. Ó, alguém tá pedindo pra fazer joguinho. Faz joguinho. Qual joguinho? É monge ou palavra? Não, Tati. Não dá pra entrar pelo celular. A gente ainda tá... A gente ainda quer testar por tablet, mas a gente... Eu acho que também não. Porque tablet é tipo o celular, né? Aqui o matem na manhã. Pois é, exatamente. É, não tem as mesmas pressões. E a gente tem tablet não. No momento, a gente tá sem tablet. Vamos fazer testes. É, né? Porque eu não posso ter um tablet e um celular ao mesmo tempo. Tem que ter outra coisa diferente. É, sabe por quê? Porque ela não usa, né, gente? Então, pra que que vai ter? Hum! É verdade. Não, eu falei hum porque eu tô brincando. Poxa, nem me responde. Ah, Antônio. É por causa da vaca. Vaca é PR. Albino é R. Ah, é Albino é R. Albino é R. Tartaruga e... E Kumaranão, né? E Kitsune é ferro. Porque agora eu tô acostumada a chamar meu Kitsune por Kuraman. Kuraman. Falei Kumaran. Aliás, acho que eu tô chamando mais de Kumaran do que Kuraman. Então, tranquilo. É. O que você dá por UniR? Ah, ela tá no momento que eu não gosto de Uni. É, eu tô no momento que eu não gosto de Uni, sabe? Ó, eu não tenho computador. Ih, Tati, que zebra. Você tem quantos Unis? Perguntou a Flora. Eu só tenho um. Sofia, Sofia disse, vira minha amiga. Então, se tiver espaço lá, a show ganhou. É verdade. Promoção. O que você troca por Flamingo FR? Flamingo! Eu troco o Kitsune FR. Eu também troco o rinoceronte. Não, gente. O rinoceronte tá indo embora. Ó, o Antônio diz que vai pensar. A Gabi disse, fica travando. É, gente. Ai, mandaram um café. Obrigada, Júlia. Mari, tá falando quando chocar um ovo no lugar de comprar ovos, dando água pra eles, vem pet legendário. Eu testei, vem um canguru no ovo alce. A minha vontade de testar é grande, mas a minha vontade de gasto dinheiro é maior ainda. Mas o que a gente faz? Com que custa? 750. Sério? Uhum. Robux? Não! Ai, Bux? Ai, Mariana. Tem ali Bux pra dar... Não, pra bebê não. Então, daqui a pouco... Ai, me dá mil. Me dá quatro mil pontos. Ó, Júlia entrou aí pra eu perguntando. Qual o seu nick? Mari, um, dois... Três, dois, quatro, dois. Três, dois, quatro, dois. Júlia, mas olha só. Tem na descrição da live, tem o link pra entrar no jogo. Minha DD. Não posso ADD, gente. Desculpa. Você troca o seu uni porque é meu sonho. Depois, por quê, né, gente? Eu quero galinha por bi. Pode ser... Não, gente, olha, tem um bilhão. Ó, o Antônio. O que você troca por pelúcia de coelho de Páscoa? Aquela colorida. Ai, eu sei! Tá só de perguntinha. Douglas entrou agora e disse oi. Oi! Gente, eu sempre quis. É muito bonitinha. É um coelho colorido, mamãe. É muito bonitinha. Por pelúcia de coelho é esse? Mas aí não é um pet de verdade. Quer dizer, nunca é um pet de verdade. Esse é o negócio que dizem que é raro, gente. O meu já atualizou. O ovo só foi o meu. Então, abre o seu Roblox pra eu entrar. Não entendi. Não entendi, Vanessa. Qual é seu nick? Mari, um, dois, três, dois, quatro, dois. O que você troca por grifo montável? Então, gente. Eu também tenho preconceito com grifo. Preconceito? Depois sou eu pra fazer o Roblox. Isso é muito bem que é brincadeira. Mandei o pedido. Meu nick é tal. Ih, Thiago. A gente não consegue mais aceitar amiguinhos. Não, eu compro ou não compro? O quê? O ovo. Compra, quero ver. Ai, tá bom. Tá, gente. Comprei o ovo. Vamos lá, né, Júlia? Olha só. Vamos, vamos. Siga a tua receita, hein? Você me deve dinheiro. Quem que deve dinheiro pra quem? Eu. Não, não. Você deve dinheiro pra mim. Eu? Eu não queria comprar. Não, eu não devo nada pra ninguém. Uh, mas eu tenho. Quanto tinha, meu Deus do céu. Voltei, Mari. Ó, o Matheus tinha saído e voltou. Hello, Matheus, novamente. Nem sei se eu tinha te dado o oi, mas... Aí, não gosto de você. Ah, tá, Mariáquara. Beleza, é maneiro. Então, Thiago, é maneiro. Legal. Aceita meu pedido, meu nick pra você aceitar. É, Thiago, não dá mais pra gente aceitar, amiguinhos. Não tem adulto, eu só tenho jovem. É. Aí, Matheus, ó. O Matheus foi e voltou, viu? Achei que ia dar tempo mesmo, Matheus. Estão perguntando quantos eu tenho. Isso é uma pergunta um pouco proibida por o TikTok. É, gente. É, porque a pessoa não consegue mais nem fazer live sozinha. Isso aí, porque tem que te dar uma zebrinha. É, entendeu? Mas, você tem tartaruga adulta? E aí, não tem condição. Por isso que a gente começou agora a fazer no YouTube também. Porque o YouTube, pelo menos, não faz essa satanagem. Sim, e as vezes, quando minha mãe tá sem vontade de fazer, aí eu chamando e ler, aí eu faço no YouTube. Por quê? Porque aí ninguém vai fornindo aqui. É, aí não tem como. Não, só pra aquela atualização que o Adolte me falou. Ah, vou ter uma atualização super legal. Olha a Ana Júlia aqui, olha a Ana Júlia. Diz que viu no 4U e espera que dê certo. Vamos todos torcer pra que dê certo, então. Vamos todos torcer, Ana Júlia. Se não der, você me deve dinheiro. Olha que eu cobro, hein. Ó, olha só. A Gamer Arcoíris disse que Mari, ela também é Mari. E ela é Mari Mariana, Marina. Queria muito um pet legendário. Ai, tem um pedido ali que eu perdi. O Úsimo Maró. Aceita, senão eu vou te denunciar. Tiago, que feio. Meu Deus, Tiago. A gente tá de olho aqui, quando denunciei a gente sai. Por isso que eu tô aqui. Que feio, Tiago. Mari Mari, manda beijos. Que feio, a gente vai denunciar. Verdade, Mari. Pera, quem pediu beijo, gente? Manda beijo. Roblox. Aquele é tu. Voltou. Então, tem vídeo lá, Mari Mari. E... Mari Mari. Ih, acho que ele já denunciou o nome. Por quê? Ele saiu? É, acho que sim. Ele nunca mais apareceu. Ai, gente, que feio, né? Nossa, gente. Ai, de tão feio isso. Também. Manda beijo, Mari, por favor. Beijo, beijo, Sara. Me pede amizade, meu nick. Ih, não dá, gente. O que que eu faço, Manuela? Faço. Mari, o que você troca pro coelho neon? Ó, um, dois, três. Vai aceitar agora, disse o Thiago. Thiago, não tem. Vai lá. Se ela tiver uma vaga, a gente já aceita. Vai lá, procura lá. Se tiver 199, a vaga, ó, essa vaga que tá sobrando é sua. Meu Deus, Thiago. Eu falei pra você abrir seu perfil no Roblox pra poder entrar no seu jogo. Mas tá aberto, Vanessa. Tá todo mundo entrando. Vanessa, se você for minha amiga no Roblox, é só você ir pelo servidor. Esquece por pelo Joy e não vai dar certo. Ai, eu não entendi, Mari. Depois entrou no server público. Bala, blá, blá, blá. Não pode entrar no server público. Ó, a Mariana é Mariana também. A Mari, que falou, também é Mariana. É, o Antônio pediu pra entrar depois no server público. Gente, você sabe que não tem espaço. Não talvez nem vocês consigam entrar, entende? Ele disse que é o Willy Wonka. Oi, Willy Wonka. Meu Deus, gente. É a trend de falar que é o Willy Wonka. Olha, tem que clicar aqui. A Júlia falou aqui, ó. Tem tanta letrinha, só letrinha, gente. Eu só com uma vez que eu li a palavras. Meu Deus, gente. Por que no, que no. Tá. Tá, não entendi também. Por que isso? A culpa não é da Mari. Ah, é a do Tiago que falou. Isso. É, não tem porquê. Como sempre, Ana Júlia. Ana Júlia tá nos defendendo. Beijo, Ana Júlia. Amo Ana Júlia. Olha só, o Matheus tem uma dica aqui. Ontem eu abri sete ovos alça e não veio nenhum. Então, já aconteceu isso comigo. Já aconteceu. Eu abri doze ovos. Doze. A gente acompanhou isso, gente. Doze. Mas se não veio um legendário. Um legendário. Aí depois um dia ela abriu poucos e veio, né? Foi assim. Nunca veio um legendário pra mim, mamãe. Não? Só meu unicórnio. Só meu segundo unicórnio. Queria ganhar novos amigos. Queria ser sua amiga, mas não dá. É, não dá, Mariana. Foi errado. Vamos acompanhar o Tiago aqui, porque o Tiago tá revolts. Mãe, acho que tem pelo menos três pessoas. Tem como tirar as pessoas de amizade? Então, tem. Tem. Acontece que a gente tem que parar. Sim. Parar um tempo. Ver se eu reconheço os links. É, tem isso. Olha só, tem uma pergunta lá. Youtuber, você gosta mais? Ah, eu gosto muito do Felipe Neto. Pois é. Mas agora eu tô mais viciada em ver Gacha Life. Então, nesse momento eu parei muito de ver Felipe Neto. Qual é o seu link? Mari, 123242. Isso aí. Minha mãe já até gravou. E aí, tem que entrar lá na descrição da live do YouTube e pegar o link pra entrar. Quando vai ser sua próxima live? Qual será o horário? Tantel, nós não sabemos nunca dia. Exagerada. Quase sempre a gente faz na quinta-feira. Então, assim, a gente vai, deve fazer uma na quinta, né? Mas aí a gente avisa antes. A gente avisa, coloca a rede avisa. Mara, daqui 15 minutos eu volto. Vou tomar banho. A gente faz o Matheus não que vai tomar banho? Não, foi outra pessoa. Ah, foi outra pessoa. Matheus saiu e voltou. Gente, bora rezar pra Vila Legendária. Isso aí, vamos fazer uma oração. Isso aí, gente. Tem que fazer oração, porque olha a pessoa azarada pra Vila Legendária. Ó, a Maria Coelha disse também, ama Gacha Life. Ai, gente, eu amo. Então, acho que ninguém vai me entender aqui. Ah, ela tá agora numa vibe de Gacha Life. É, todo dia ela assiste vídeos e vídeos e chora na frente da televisão. É, não. É um drama, meu Deus do céu. Tem alguns que me emocionam, sabe? Eu não tenho condições pra assistir isso. Mas eu assisto. Olha lá, peraí, tem alguma coisa aqui pra mim. Mas é só tirar duas pessoas. Tem lá no perfil escrito Amigos. É só tirar umas duas. Mas aí depois ela joga com a pessoa, gente. Você troca por pinguim, pet montável ou dragão. Pelo pinguim? Você troca por pinguim, pet montável ou dragão? Eu quero dragão pelo meu pinguim. Pera. Mas é pelo meu pinguim ou pelo seu pinguim? Se for pelo seu, eu não sei. Olha, a Maria Coelha disse que a gente gacha Life de Morte. Como é que é isso, Life de Morte? Vida de Morte. Mas que jogo você mais gosta? É, como assim? O jogo que tu mais gosta. Mas tipo geral ou do próprio Roblox? Roblox. Tipo jogo. Não, mas o Roblox é um jogo que dentro desse Roblox tem vários minigames. E aí, vamos lá? Então, eu não sei. Eu gosto daquele que a pessoa se joga e se arrebenta inteira. Ah, minha mãe gosta desse, gente. Eu tava lá no... Ó, a Tati disse que tá até com a bíblia dela. Tá, gente, agora eu tô aqui pra ver se vai pedir pra beber água, gente. Olha só, a Gabi disse que suas lives são as melhores. Ai, muito obrigada. Obrigada. Então, gente, agora eu tô aqui. E eu vou. Que você troca por ele. Por ele o quê, gente? Eu não diria nada. Essa menina aqui. Você tem pelúcia demais. Eu sei que eu tenho pelúcia demais. Tá. Você tem? Me responde. Não, pelúcia demais. Ai, ele é de preguiça. Diz exatamente como a pessoa não te conhece, meu Deus. Mas ela nem tem. Não. Desculpa. Não, pelúcia no jogo. Ai, gente, olha só. Já tem uma hashtag aqui, tá? Vem. Vem. Vem legendário. O canguru da Mari. Tipo, eu queria tartaruga, sabe? Mas... Sofia Morango entrou e disse, oie. Oie. Não. A minha cabeça não vai vir nenhum pet legendário. O que eu estou... Para, gente. A pessoa tem pensamento negativo. Não, peraí. Peraí. Deixa eu completar a minha frase. Meu pensamento. Não vai vir pet legendário de jeito nenhum. Ah, no meu coração, por favor. Que vem pet legendário. Olha lá no YouTube. Fala que o link tá indisponível. Se você jogar pelo celular. Ah, é. Tem esse detalhe. Mari, o que você joga por gato rosa montável? Eu já tenho gato. Então, mais um pet que eu tenho que dar a poção de montagem. Por favor, tira alguém de amizade. Ah, gente. A gente promete que vai fazer isso. Aí na próxima live vai ter espaço, tá? A gente sempre... Ah, não. Eu nunca prometi. Para com isso. Eu falei que a gente vai ver, mano. Eu falei que prometo. Eu mandei presente. Cadê? Cadê? Não. Enviou uma máscara. Obrigada pela máscara. Pera, foi você? Cadê? Não, não é. Quem mandou máscara foi a Alice. Quem tá falando isso é a Nina. Não, a Nina. Ó, a Nina mandou uma máscara. Ah, verdade. Obrigada, Nina. Ah, obrigada, Nina. A gente aqui tá despercebida? É, gente. É que eu olho pra tela do celular e olho pra tela... Na verdade, são dois celulares. Um do YouTube e o outro do... Do... Do TikTok. Mas pode avisar. Isso aí. Avisa pra gente falar. Ó, a Mariana lá perguntou. Sou nova. Tem live todo dia? Não. Não, Mariana. Não tem todo dia, não, tá? Aí, quem... Ei, Ana Júlia. É pra beber água ou pode comer também? Olha que interessante, Mariana. Interessante, né? Acho que é porque tem tipo... Ai, eu não sei se eu posso explicar. É, entendi. É, mamã, amo muito... Amo muito... Ou você. Ah, tá. Jujuba. Gente, eu vou colocar pra comer. Marissa também disse. Te amo demais. Vai ser a última coisa que ele vai fazer. Obrigada. Pena que eu não vou poder jogar. Ai, Alice. Alguém te ofereceu alguma coisa ali por rena branca, FR. O que você troca por rena branca, FR, Mari? Kitsune, FR. E uma tartaruga porque... Alice chorando por força. Vou sair da live. É chato ter o quê, gente? Não sai, não. Não briga com a gente. Ah, deve ser porque a gente não pode adicionar. Mariana, o pinguim. Meu pinguim. Ah, é seu pinguim para algum pet montado e dragão? Não tem dragão, né? Eu não entendi. É chato ter o quê, gente? Não é chato não. Ah, mas quero te dar um presente. O que você troca por uma rena mega neon, FR, nossa? Então, eu também tenho preconceito com a criança. Ah, eu sou problemática com o pet. Pede logo, ovo. Ah, ele pediu, ele pediu. É botafoguesto. O que eu tô fazendo na minha vida, gente? Eu nem sou botafoguense. Eu nem sou botafoguense. Sabe o quê, né? Que quase ninguém é botafoguense. É verdade. Tá. Coitada. Ó, é só água. Mari, qual foi seu primeiro pet legendário? É... Unicórnio. Eu fiz beber água aqui em nenhum vídeo. Tá, pera, gente. Deixa eu dar água. Fala que tá indisponível o link. Se você jogar pelo celular, sim? É. Ai, eu dei meu Deus! Acho que vai vir um dingo, mamãe. Ah, legendário. Ai, meu Deus. O que você troca por Draco, FR? Pode ser? Draco? Como assim, Draco, gente? Ó, a Alice tá dizendo, Mari... A Alice tava chorando. Ah, vem o rato grande. Uhul! Uhul! Legendário, só que não é comum. Ê, dinheiro gasta tudo. Ê, que maravilha! O que que é? Qual que é a diferença aí? Isso ajuda muito a minha autoestima. É o meme lá da internet, tá? Ah, e é um pet que eu tenho de trilhões. Eu já fiz um prêmio. Ah, me dá! Pronto, que é bom. Isso, tá bom! Coloca a conta aí e começa a jogar. Joga pelo computador e fala que tá disponível. Bota lá o link de novo, Mariana, por favor. Tenta de novo. Tá aí o link. É sério, eu tô com raiva disso. A Ana Júlia disse, não! Mas a Ana Júlia, ela tem crédito, entendeu? Tem crédito. Ela contou pra gente o que aconteceu, mas ela tem crédito. Me processe, Mari, eu deixo. Não precisa, Ana Júlia. Fica tranquila, ela tem bastante dinheiro, tá? O que você troca por um coela normal? Queria muito um pet que voa ou monta? Podia ser qualquer pet. Olha só. Vai lá, participou do sorteio. Vai ter uma poção de quem mesmo? Isso aí. De montar dia 7. Tem um vídeo aqui no YouTube falando sobre o assunto. Dia 7 a gente vai sortear. E eu não dou de graça, porque se eu tivesse... Porque se eu desse pra uma pessoa, Eu teria dado pra todo mundo. É, isso que é o X. Oh, foi, viu? Isso que é o X da Cristina. Pegou aquele link ali e deu certo. Isso que é o X da Cristina. Ah, povo, não é pra dar de graça. Eu tenho já ele é uma R. Eu tô aqui, tem que saber o que fazer. É sério, eu tô com muita rança do ovo. Oh, my God. Eu tô com a rança do ovo. Nem com o ranço da menina, tô com o ranço do ovo. Eu não posso ficar com a Ana Júlia, porque ela é a Ana Júlia que sempre me põe. Ana Júlia, gente? A Ana Júlia, não. A Ana Júlia não tem crédito, não. Sim, não, a Ana Júlia tem. Tem, tem, tem. Olha, Maria Isabel Sarmento, então eu disse oi. Mandou um sorriso. Então, viu? Como eu disse, tinha uma menina pedindo aqui, pede pra me dar. Não tava, eu falei que eu não posso. Já veio outra pedir, gente. Entendeu? Entendeu essa... Dinâmica. Se eu fazer... Tá, vem negar a minha cara mesmo. Tô nem aí. Olha a Maria Isabel, dá oi pra ela. Oi! Olha só, a Mariana tá lá perguntando se você vende uma poção de montar por box. Não, eu não sou maluca que nem uma menina da minha escola. Ah, é, tem uma colega dela que fez isso, né? Não, ela vendia até perto de um lugar. Ah, ela vendia... Nossa, ela vendia muita coisa. A gente não sabia como é que ela ganhava, né? Não, era por barraca. Ela tinha me vendido uma renda normal, só que eu não... Eu não gostava de... Eu não gosto de renda. Como eu entro no jogo? Elas são bem famosinhas, né? Quem? Não sei. Pera aí. Eu amo muito você e sua mãe. Ai, Alice. Obrigada. Alice, não é você que sempre me tá pedindo. Bom, ela já me deu o seu... Sabe o bota-fé? Então, falou aqui mesmo. Parece que te deu. É uma Alice fofa, mas... Por favor, por favor. Por favor o quê? Aceita meu pedido. Meu nick é Evelyn. Não dá, Evelyn. Não dá, Evelyn. O que você troca por UNIFR e UNINEON FR e Cachorro FR e DINOSSAUROS? DINOSSAUROS? DINOSSAUROS não tem. Não tem dinossauro. Aceita meu pedido de novo, Evelyn. Não dá, Evelyn. A gente tá cheio e já tem 200 amigos. Sacanagem isso. Bublagos. Sou eu que tenho o panda. F. A Gabi falou. Ela deve tá aí, né? Ela deve tá aí jogando. É a NBR? É, mais um ovo. E agora por troca mesmo. E pra mim a bola é muita pena, não. Tipo, pra menina, né? Porque pra mim a bola é muita pena, gente. Sério? Aham. Eu tenho... Ah, a gente não gosta disso. É sério. Olha isso, mamãe. Não pede que eu dei pra ela. Ai, Mariana. O que aparece por coruja FR? Kitsune FR, tartaruga, rinoceronte, porquinho, um trem e a minha preguiça. Ó, já entrou aqui. Vamos ver aqui. Entrou o quê, Mi? Chega aí. Chega aí. Tá aqui. Chega aí. Chega aí. Aí entrou a Manuzinha. Oiê, mãe da Mari. Mari. Oi. Tá cheio o server, perguntou. Não, não tá bom. Não, é server privi. Se você acabe o celular, não vai dar. É, só que ele entrou agora. Ela entrou? Ela entrou. E... Aí tem que... O da descrição não tá bacana, né? Todo mundo diz que não consegue entrar pra descrição. É, então, vou ficar mandando pelo chat. A gente vai mandar o... Mandar o link pelo chat. E... Começo. É... Tá cheio o server, perguntou. Mari, você tem coruja normal? Perguntou a Mariana. Nossa, quem me dera ter coruja normal, gente. Não, não tem, né? Quem me dera? Ah, teve uma pessoa que ofereceu, tirou. Como é que foi mesmo? Não, outra... Ela foi... Na outra live. Não, tem uma menina que... Gente, ela só me ilude. Ó, eu sou a lindinha 2010. Eu queria te dar um par. O meu computador não quer deixar eu jogar. Ai, gente. Gente, tem uma menina que só me ilude. Sabe a minha mãe do mundo? Olha a Jujuba. Mãe da Mari, manda beijo. Beijo, Jujuba. Sabe aquela Malu lá que já me iludiu três vezes, mamãe? Lembro dessa. É, lembro, lembro. Gente, aquela do Frost e ela até agora me ilude. Gente, tinha torcida organizada e tudo. Como é que era? Deixa, entrega, não sei. Era algo do gênero. Não aceita. E eu continuo sendo a trouxa acreditando. Mas a gente, todo mundo, a gente acredita. Porque a gente é brasileira, a gente não desiste nunca. Mesmo que seja a mesma garota que já me iludiu três bilhões de vezes. Tudo bem, vai que um dia ela aperta o botãozinho errado, que nem tu fez já várias vezes. Mas eu jogava por celular naquela época e só foi... Oi, Mavi474712. Ninguém gosta de você. Oi? Ai, obrigada pela mágica. Mas eu te amo. Ela viu. Aline Rose 11. Alguém tem Frost? Nossa, quem me dera? Oi, moço, que droga por bom. Amo a Mari e a mãe dela. Ai, obrigada. Mari, você tem Frost? Você é de bom. Eu não tenho... Nossa, quem me dera ter Frost? É meu sonho. Annabelle, oi? Annabelle. Oi? Annabelle, tá escrito ali. Annabelle, eu gosto de Annabelle. Eu não gosto de Annabelle. Já remeteu um filme, nada a ver. É, então, desculpa. Só que sempre que eu lembro, tipo... Ó, a Rai, Rai Rai, quer saber se alguém tem Frost. Olha, a Aline disse que tem. A Aline é fina, né? Tá, essa troca... Tá, tá. Não, agora eu tenho dois sapos, mamãe. Sou demais. Ai, meu Deus do céu. Queria um pet que monta, é um pet normal raro. Então, vai lá, participa do sorteio. E o pet raro, mamãe? Aline. Não, menina. Ah, cara, desculpa. É menino, tá? Porque é júnior. Ah, então é menino. Ou menina, sei lá. Mari, sou eu que tenho o panda R. Falou o Gabi de novo. Gente, Gabi, que é o Tonique. Olha, ele mexeu aí, não. Que suco. Ó, quem me vai entrar? É, Mari tem coro de normal, não. A gente tá entrando de novo. Quem me dera. Perguntinhas. Tem um Frost. Não, agora tá todo mundo querendo ir trocar o todo o Frost. Minota! Oi! Vini! Oi, Vini! Vini, Vini, Vini. Qual o seu nome no Roblox? Mari, um, dois, três, dois, quatro, dois. Ah, mas hoje eu tenho panda. A Pathy tá pedindo pra fazer game. Gente, eu não consigo fazer game direito. Oi, Mari. Por favor, manda beijo. Beijo, beijo, Jujuba. Mari, a Liz falou. Alguém disse, fala aí. Isabela disse oi. Oi, dá pra entrar no celular? Não, no celular não dá. Não dá pro celular. Me manda um beijo, por favor, linda. Te amo muito mesmo. Beijo, obrigada. Caroline, Carol, linda. Tu rica, Mari. Nossa, gente. Se eu despeço. É, e ela ficou mais pobre do que a minha culpa. Ana Júlia tá se sentindo culpada. Não, Ana Júlia. Não, você tá culpada. Ó, viu? Ele falou. Sou um menino mesmo. Isso aí, Júlia. Ah, tá. Ó, ele disse que tá aí. Ele é o Giba 2007. Ó, Mavi. Mavi, cadê a Mavi? Gente, a Mavi, ela tinha me... Vou falar meu surto, disse a Ana Júlia. O que que houve, Ana Júlia? O que que aconteceu, Ana Júlia? Me manda um pedido, dona da live. Não dá, Sarah. Infelizmente, a gente já tem os tais 200 amigos. Que o robô é que você tinha. Ai, não dói isso. Ai, ela vai ligar na minha face, quer ver? Manda seu nick nos comentários. De qual live? Ela tá no TikTok. Então vai ser no TikTok. Mari123242. A gente tá lá na... Como é que chama? Você chama mesmo o perfil? É bio. Não, o perfil não é bio, mamãe. Ué, foi. Tô que chamar outro dia, gente. Não, a bio... Pra mim, perfil é perfil. Desde que inventaram o Orkut. Perfil é perfil. Mas no perfil... Você não sabe nem o que é Orkut. Tem um momento... Eu sei o que é Orkut, mamãe. No perfil... Tô falando aqui. Mari, minha net caiu. A live pode ser amanhã? Ah, Lara e Lelê. Pode. Então, amanhã não. Amanhã tem inglês. Ai, meu, eu tenho embeu. É. Embeu. Ih, meu Deus. Agora falei... Tudo bem, Mari. Foi tudo pagando. Gratuitamente. Mas tudo bem. A gente paga, gente. Ela não ganha nada. É, né? Ok. Olha, Júlia. No caso, eu desconectei. Ah, que zebra, né, Júlia. Não fica chachada. Sabe que tem crédito. Mara, oferece algo por rena branca? RF. A Gabi quer saber se troca. Uni MRF. O que é M? Aquele uni que você gostou, colorido, que andava de cor, mamãe. Ah, que alguém tinha aí outro dia. Isso. Arrasou, hein? É, eu adoro aquele moço que fica lá no fundo, levantado, gente. Ai, não, você é muito... Ai, gente, eu amei isso, mamãe. Por quê? É que eu reparo mais as coisas. Deus fica jogando e eu fico olhando o contexto. Ah, coitada. Não, a Júlia tinha caído, gente. É tombado, né? Ó, o Matheus foi, voltou, tomou banho. Jantou, Matheus. Caramba, Matheus. Matheus é rápido. É, falou a pessoa que também tomou banho em dois minutos. Mari, oferece algo para o Coruja FR? Sim! Olha, a Maria Coelha disse que o ovo atualizou. O que isso significa? O ovo não atualizou não, minha gente. Quem me dera que fosse o ovo dino, que não é nem ovo dino, é ovo fóssil na tradução, mamãe. É, que fóssil. O ovo atualizou pra mim, ela falou. Bamba! Sim, miserável! Então, você me envia três pra mostrar esse ovo, tá? Minha filha. Cadê? É, a gente quer ver como entra no server. Não, vai lá chegar, ela vai estar com o ovo de páscoa que eu tenho. Me dá o unicórnio. Como assim, Ana Bé? Gente, eu só tenho um. Não, ela não pode dar o unicórnio. Eu não acho. Se ela vai dar o unicórnio, ela vai dar pra mim? Você é minha mãe. Então... Ó, vamos lá. Voltei, o Matheus voltou. Manda salve pra Rosineide. Mas não é Rosineide, cara. É outro nome. Salve, Rosineide, que não é Rosineide. Eu acho que não é Rosineide. Eu já vi esse nome e é outro nome que precisa estar por trás. Mário, você da live, fica aí, Tabi. Não, mas você vai tomar banho, jantar, estudar. Pode ir, fica à vontade. Olha, Ana, a Júlia tá com certeza de culpa. Quer o ovo? Não, ela não quer. Não, não quero o ovo, gente. Mário, não é o ovo dino. É o ovo que demora 500 anos pra mim. Não, é quase isso, dino. Tio. Não, eu entendo. Não, Ana Júlia, pá, não precisa. Não, não, Ana Júlia, não precisa. Estou trocando abelha e pinguim. Falou a Ana Bely. Por o quê? Alguém tem oferta por arado? Eu tenho. Tartaruga, kitsune FR, ristorante, porco. Um trem legendário. Eu sei que minha oferta não é válida, porque eu não tenho muito pet bom. E uma tartaruga. Pera, já falei tartaruga? Eu já falei com a tartaruga. Patinhos, oficial, disse, Mari. Oi. E o Matheus falou o seguinte. Olha, eu já ouvi essa história. Mari, o ovo fóssil vai chegar segunda. Só vamos falar de qual semana, né? Ah, então, sim, gente. Se você for ver, ontem estava... Ontem, não. Antes de ontem, domingo, estava rolando uma história de que dia 31 ia chegar o ovo alça. E acabou aqui. Teve gente que ficou até meia-norte esperando a atualização e não chegou. Eu estou falando, porque a sua hora que era segunda, elas não falavam qual. Como entra no seu server? Pelo link do YouTube. Posso dar um Shiba que voa? Falou o Patinho. O que você dá para o cavalo? Eu já tenho cavalo, FR, gente. Luiz Felipe falou o seguinte. Qual o seu nick e me manda salve? Ah, Mari23242 e salve. Mari, o que você tem de ultra raro? Perguntou a Júlia. Ó, a Ana Júlia concorda com a gente. Duvida que vai ter segunda-feira. Eu também. Eu já vi isso tantas vezes. Tantas, tantas vezes. Calma, cara. O ovo dino vai vir dia 10. Ó, outra informação. 10 não é segunda-feira. Qual o seu nick no YouTube? Então, pega o link lá no... Na bio. Que não é bio, né? É perfil. Perfil. Tem um momento que se escreve. E esse negócio que se escreve lá embaixo, vocês colocaram aqui o negócio do YouTube? Ah, então vai ligar. Isso se chama bio. Viu? Olha, ficou com orkut na cabeça. E depois eu que sou burra aqui, né? Com licença, filho. Gente, não é burrice. É falta de conhecimento. É outra coisa. Oxi. Eu sei muito bem o que eu... Não, muito bem não, né? Mas eu sei o que eu curte, tá? Oi, sou nova no... Novo. Opa, desculpa. Oi, sou novo no canal. Falou o Arthur. Oi, Arthur. Oi, Arthur. Vanessa disse oi. Mas não é Vanessa não, tá? Tem alguém aí por trás da Vanessa. Tem. Lembra disso? Mas ela disse que é nova. Não, olha que legalzinho, mamãe. Ficou os três anos altos assim, ó. Ai, gente. Isso me traz prazer de viver. Não sei. É muito bom. É muito bom ver, tipo... É muito bom ver. Olha que bonitinho. Era só tirar essas bolas verdes aqui que ia ficar bonitinho. Entendi. O nome diz que ia ficar bonitinho. É, então. Falou a Vanessa, que é nova. Arthur também. Ó, a Ana Júlia disse que acho que o Ovo vai vir ano que vem. É, eu também acho. Isso se não for 2022, né? O que você troca por... Ah, o Lucilipe falou. Mande salve pra Alice, por favor. Ah, salve, Alice. E aí, Kitsune FR, Koala FR e mais coisas. E aí, quais são ali as minhas coisas? Por quê? Sorte! Matheus voltou depois de almoçar, jantar e banhar. Não, não, não. Tá bom. O Matheus, ele fez o seguinte... O Matheus, ele viveu muito durante a live. Pera, o Matheus, ele tomou banho, ele estudou, ele jantou, ele almoçou, ele passou um dia inteiro. O Matheus teve a gente do tempo. Isso aí, a gente tem que aproveitar o nosso tempo. Isso aí. Você oferece algo por rena branca? É, RF? Como sempre, Kitsune FR. Alguém chorando. Ah, não. É, tem gente chorando. Sorte! No TikTok não chora, gente. Não chora. Mari, tá em VIP? Sim. Sim! O Anny tá chorando. Não chora não, filha. Mari, você joga o terceiro... Nossa, quem me deram jogar, gente? Mas custa dinheiro. E dinheiro é uma coisa que não cai de árvore, como dizem, né? É, não sou pedido isso. Não, imagina. Se você troca por terceiro, pet, antigo... Eu digo só que tem que trabalhar bastante pra mim. Aham. Não, porque não cai da árvore. Aham. Hoje em dia, nem laranja mais cai da árvore, Mariana. O povo colhe ela antes, entendeu? É, laranja cai da laranja. Ah, é, laranjeira. É. É, sou muito burra também, né? É, eu também acho que o ovo de ano só vai lançar no que vem. Não, tipo, a minha mãe... Estão me ignorando. Opa! Ninguém tá... Não, ninguém tá ignorando ninguém aqui. Não, 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 não. Peraí, a Ana Julia falou assim, eu sou muito boa de criar nome. Meu nome na vida é a Ana Julia, e no jogo é Sophia... É verdade, gente. O nome dela é Sophia... Não, olha isso. É Sophia, gente. É Sophia, gente. Sabe a Ana Julia. É a Sophia, gente. O nome do Roblox dela é Sophia... É... Rafaela. Rafaela. Sophia Rafaela. Você oferece algo por rena? Tô indo aí. Não, eu sou a Renata. Fica aí. Ó, a Valenta disse. Tô indo aí. Fica aí. Não se mexe. Tô aqui. Vou ficar aqui. Bem paradinha. Cara, a Ana Julia é muito inventativa. Ó, eu criei uma palavra agora. O que foi? Ó, a Maria Coelha tá perguntando por que a pessoa tá chorando lá. Eu também não sei. Você ganhou uma nova escrita. Disse Flor Valéria. Ai, obrigada. A gente adora novos, antigos, todos os espíritos. Vai ter janta, robótis, esses números que eu vou mandar? Não tem dinheiro. Ah, então. Eu também já pensei em fazer um porão, mas eu não sou a Titia Chá. Oi, sua fã tinha um demais. Disse a Bruna. Ai, obrigada. Eu tava pensando em fazer um porão. O que você acha de fazer um porão, mamãe? A Ana Julia disse, pessoas não chorem. Me ignoraram aqui. A Ana Julia tá sempre... A Ana Julia, a Ana Julia, ela tem em crédito. Não, você me ignorou. Ela vai fingir o que ela fez por lá. Ela sabe de ela ficar. Bobagem. Você me ignora. Desculpa. Desculpa, gente. Desculpa. Eu dou atenção pra todo mundo. Ela fala. Desculpa. Eu tava pensando em fazer um porão. Pra mamãe que não sabe um porão. Quando é uma brincadeira, que é tipo assim... Tem gente que fala... Ai, hoje vocês podem escolher a comida. Então, gente, comenta. Salsicha, coisa, coisa, entendeu? Hoje a comida vai ser pão de alho. Ah, tá. Entendi. Ó, ali vocês viram que eu participava. Ó, a Vitória disse, tá bom, amor. Hum? Hum? Ó, a Sabima disse oi. Oi. A Anny Sodré disse oi. A Anny diz oi e chora. É, gente. A gente, eu tô nem aí. Desculpa ela. Então, Ana Júlia, você me desculpa. Faz um porão. Eu quero participar. Falou a Alice. Ai, gente, eu tô nem aí. Eu vou dar comida pro meu ovo. Posso participar? Perguntou a Eloísa. Gente, do porão. Ai, meu porão vai ser... Ai, nossa, que burra. Eu dei pra mim comer a maçã em vermelho. Um pet. Sou muito burra. Então, hum, Matheus... O que que travou? O que que travou? Não, tinha travado aqui. Ah, tá. Ai, vem um dia. Que ranço. O ovo não pede nada. Disse a Ana Júlia. Ai, desisto, gente. Não desiste, não. Porque brasileiro nunca desiste. É. O que você troca por monkey? Erre, por favor. Por um pet legendário. Então, gente. Eu já tenho monkey em neon. E eu não gosto muito de monkey. Aliás, acho que eu tenho três outros monkeys. Olha a lista. Fala aqui. Mari, virei um membro. Sou irmão do Lipe. Madeira. Ah, o Felipe tá ali. E, por favor, manda o link pra mim. Poder tirar print com você. Eu sou sua fã. Ah, vou mandar o link aqui no chat. Vou mandar já. Oi, Mari, eu te amo. Você é tudo pra mim. Você é minha vida. Ai, Bruna. Ai. Por favor, né, gente? Que que é a da Bruna? Isso? Olha, a Alice também disse. Eu amo você. Aí, Alice, entra ali. Aí tá o link. Troca o gato rosa RF. Esse foi quem? Esse foi... Troca. Quem me chama? Gacha. Meu amor queixa. Vitória entrou e disse oi. Oi. How are you? Mari, o que você troca por dragão F? Cri? Cri. O que? Cri. Cheguei aqui no lugar dos ovos, disse Matheus. Matheus disse que era pra esperar ainda. Tá aí no lugar dos ovos? Cadê, Matheus? Não sei. Ah, eu sei que eu vou dar o show de novo. Ai, alguém mandou um monte de coração. Nanda. Mostra o nome do Roblox. Mari, um, dois, três, dois, quatro, dois. Quero jogar com você, disse a Flor. Flor, precisa estar no computador, tá? Ai, pera, pera. A Alice disse, Mari. Você não é a Vitória Money Blox verdadeira? Ah, tá. Alguém tá perguntando. Maria Coelha mandou corações. Como assim? Gente, espera. Vocês acharam que eu era a Vitória Money Blox? Não, ela tá falando com outra pessoa lá. Ah! Mari, o que você troca por dragão? Cheguei aqui no lugar dos ovos. Oi, bebê, disse Bruno. Eu já tô voltando pro lugar dos ovos, minha gente. Só fui dar banho, quando eu perdi pra dar tudo um banho. Porque eu quero chocar ovos. Mesmo que eu não tenha dinheiro que eu não vou comprar mais nenhum. Mas você tem um monkey? Monkey? Um monkey. Eu tenho monkey. É macaco, mamãe. Ah, só é macaco. São muito filhos, gente. A live foi bonita. A gente ficou mais de uma hora, né? Entendi. Ah, a gente entendeu. Eu te odeio o TikTok. Mais de 99% dos zoadores que a média é dos anfitriões. Ah, por causa das zoações. Eu te odeio o TikTok. Então, gente, a gente foi bonito. Eu te odeio o TikTok. Então, não dá agora que eu vou olhar. Ah, gente. Ah, porque tem mais de 99% de doadores que os outros, né? O Pô, nem avisou ainda essa vez. Será que o Tiago te... 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 Te denunciou? Mas é claro, mamãe. Gente, ele saiu, né? Que feio, cara. Ana Júlia, denunciaram a gente. Mas não faz sentido. Não, daqui a pouco, quando o Júlia vai virar uma hack, ela vai descobrir o nome do cara e vai começar aqui. Gente, da onde vocês tiram tanta lágrima? Vocês choram em toda a live da Mari. Verdade, né? É uma ótima... Mari, me dá três macacos, por favor. Com licença, filhinha. Tô brincando, né? Ó, aqui, ó. A Mari, a Mari Coelha entrou agora aqui no YouTube. Ela tava lá... É, Mari Coelha, a gente foi banido lá. Isso aí! No TikTok. Porque o TikTok, eu não sei se ele me ama ou se ele me odeia. Ele me dá a chance de ser um dia famosa. Ele vai lá me banir das lives. Ele me odeia ou ele me ama? Peraí, vou te falar, tem um bom detalhe. Tem muita gente naquela live lá também. Eu acho que quando tem muita gente, eles... Peraí lá. Vê que tô eu aqui, falando junto, né? Ou então foi realmente o denunciado do Tiago, né? Sim. Pior que dá pra denunciar mais uma vez. Que feio, né, gente? É, por que eu te dou que eu te denunciar mais uma vez? Não é pra denunciar mais uma vez. Danunci pronto. Nem deu uma hora, ó, Adelaide. Eu sei, por isso eu vim aqui no YouTube. Olha, viu, ó. A Maria Coelho. Mari, eu adicionei, por favor. Eu não tô conseguindo entrar. Tô triste. Por que, Alice? Se for pro celular, não consegue. Meu Deus, não denuncie a Mari. As lives dela é muito boas. Se alguém denunciou, vai ver só. Então, né, gente. Eu não tenho como saber se denunciou ou não. É muita sacanagem. Um dia eu já tinha descobriu como, mas eu já tinha... Então, Felipe, Felipe, a gente... Vai os três macacos. Ele quer três macacos. Gente, são três macacos. Não dá. Então, eu disse que eu dava de graça, era brincadeira. Ah, aqui entrou como Ellen e Alice. Ah, entrou aqui. Então, eu disse que dava de graça, mas era como brincadeira, gente. Brincadeirinha. Calma, criança. Nossa. É, gente. Muita sacanagem, né? Eu tô chateada. Não tá vendo nem um pet raro nos ovos. Eu tô brincando. Não tô chateada. Não tô bem feliz, na verdade. É, que dó, né? Eu disse a Bruna que denunciou vocês no TikTok. Quem, Bruna? Bruna? Mas era Tiago. É, tinha um Tiago lá. Se a Bruna... É só com o monóculo de rosquinho. O que que é isso? Eu sou. Ah, deve ser eu sou, né? O Matheus disse que é um com o monóculo de rosquinho. Ah, oi! Cadê ele? Ai, que legal. Por que que você queria que eu... Por um gato neon. Ah, nessas horas o YouTube é muito melhor, né? O que que ele falou? Não, eu tô falando que o YouTube é melhor. Não, mas o monófico de... Por que que ele queria que eu soubesse que ele era o monófico? Não, gente. Porque ele quer saber quem é que ele se identificou. Ah, tá. Ok. É o monófico de pizza. Eita, vai cair no mar, monófico. Meu Deus, aquela Bruna vai ver só. Vou aparecer na casa dela e puxar o pé dela e gritar sapo cururu. Sapo cururu. Não sei nada. Gente, que feio, né? Mas eu não sabia. Eu nem vi. Quem é essa pessoa? Festa e panela, meu amor. Mas não é do Bruna, né? Mamãe fala... Mamãe fala sexo. Festa e panela, meu amor. Olha aquele meme do lado do filme do Rio. Ah, tá. É, mamãe. Vai, mamãe. Não sei falar, gente. Ué, festa e panela, meu amor. Festa e panela, meu amor. Ai! Não, mas é pra falar com a sua vez e sexo. Ah, gente. Não vai andar disso. Fiquei chateada. Ou se você quiser, você pode falar com a voz? Tudo bem, gente. A semana que vem a gente volta com tudo. Isso aí. Não, sabe o que é triste? É que ele vai fazer o sorteio. Não vai poder nem fazer live. Ele vai fazer um sorteio no TikTok. Verdade. A gente passa live aqui. É. E aí diz lá que tá fazendo live aqui, porque não pode fazer pro banido. Porque tem gente... Tiago, Bruna, que não aceita, que eu posso aceitar. Que tem gente mal amada. Isso aí. São mal amados da vida. Que feio, né? Não gostei. Também não. O que é a Bruna? Ah, não é a Bruna, não. Tem uma Bruna. Não, Bruna, não é tu, não, filha. É outra Bruna. Tá uma Bruna. A pessoa tá falando que é Bruna, mas não é tu. É, não é tu, Bruna. Eu não. A Bruna tá se defendendo aqui, coitada. Eu amo essas live, né? Tipo, troca, meninas. Ai, Bruna. Bruna, Bruna, Bruna. Bruna, peraí. É outra Bruna. É, Bruna 1, não é você. Bruna 2, a gente acha que aquela Bruna... Porque tem um monte de gente que colocou aquela Bruna no seu. Mas eu sou a irmã do Lipe. O Lipe e o Luiz Felipe, também, sim. Seu nick do Roblox. Mario 23242. Isso aí. Eu não. Ah, tá, desculpa. Não, é outra Bruna com dois Ns. Festa Ipanema, meu amor, não dá, Júlia. Festa Ipanema, meu amor. É festa em Ipanema ou Ipanema, direto? Festa Ipanema, meu amor. Não, tá entendido. Mário, faz live no YouTube. O que é melhor? É verdade, tá? É bem melhor, gente. Eu também concordo. Ninguém gosta de você, Maris. Mas eu te amo. I love you. Eu já tinha falado lá no TikTok. Ah, agora eu me lembrei. Hate me, so I'm crazy. I'm gonna... O que tem a ver? Não me pergunte. Eba, eu vou entrar no seu cérebro. Consegui um PC. Eba, parabéns. I'm gonna show you. I'm gonna show you. Maris, só esse que tá pulando. O Matheus tá pulando com o pipoca. Festa em Ipanema, meu amor. O que é isso, gente? O Matheus tá... Ai, que medo. Ah, ajuda. Ah, ajuda. Você nem deixou adicionar, cara. Que eu vou botar... Cadê o menino pulante? O menino... Esse daqui, ó. Ah, tá. Ah, tá. Menino pulante é bom. Eu amo a Mari, disse a Ana Júlia. Ai, eu amo a Júlia. Ai, gente. Pulando a pipoca, Maria... O quê? Ai, eu tô perdendo. Eu aprendi de mim, eu só vou ocultar. Gente, hoje o YouTube tá perfeito. Pereroca. É, a gente vai deixar sem. O YouTube hoje tá cheio de coisinha também, né? Cheio de bobeirinha. Não tinha visto ainda. Por que o YouTube tá cheio de bobeirinha? Eu tô me agora toda pergunta se pode. Se quer continuar, se quer ocultar o comentário. Pode ser. Pulando a pipoca, Maria e Pereiroca. Eu entendi. Ah, entendeu? É, eu entendi. Porque tem palavras... É, eles acham. Mari, você pode trocar uma tarta comigo? Por favor, eu tô querendo um neon. Nossa, quem me deram fazer neon, gente? Eu tenho duas tartarugas, eu não desisto de fazer neon. Porque é brasileiro, nunca desiste. É, brasileiro não desiste nunca. E eu não dou tartaruga de graça. Não, mas ele tem que pedir pra trocar, né? Pelo quê, né? Depende pelo quê? Se for por um cão, não? Eu imagino é pelo um cão. Você vai ter live pra fazer troca? Rosas são vermelhas. Meu pijama é roxo. Caso comigo. Oxi! Não rimou nada. Mari, manda beijos pra mim, por favor. Sou muito seu fã. Beijinhos no ombro. Que batizão. Sou muito fã. Mari, qual seu nick? O Lucili perguntou. Ai, que ranço. Nosceu um rato grande. Mari, um, dois, três, dois, quatro, dois. Eu odeio rato grande. Não gosto de rato grande. Quem quer rato grande? Eu dou rato grande de graça. Opa. Eu não quero rato grande. Eu não gosto mais de rato grande. Joga Free Fire. Eu jogava, não jogo mais. Você pode trocar por um grifo F? Não, desculpa. Eu não gosto tanto de grifo. Ih, gente. Não gosto de nada. Mari, eu tenho tantaruga. Qual sua oferta? Perguntou na Júlia. Que sunier. É que eu tô revoltada. Quem quer um rato grande de graça? Ninguém quer fazer. Você tá vendo? Ninguém quer. Por isso. Eu quero. Tá bom. Eu te dou porque eu tô revoltes. Ah, faltou um pedaço. Eu escrevi errado. É rosas e vermelhas. Minha aí. Rosas ou vermelhas? Meu pijama é roxo. Casa comigo que eu sei fazer miojo. Ah, eu não gosto. Pera, eu gosto de miojo. Eu não gosto de miojo. Eu acho que eu não gosto de miojo. Eu não amei, gente. Ah, agora eu me lembrei daquele. Agora o Caô tá falando, Matheus. Agora eu me lembrei daquele. Aí, ó. O Slip disse, eu, 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 eu. Eu sou iniciante. Ele quer o rato. Então, eu já dei o rato. Cadê? Já deu o rato? Eu já dei o rato pra todas as pessoas. Ai, minha nossa senhora. Mari, o que você troca pro rato dourado é? Então, ela tá revoltada com o rato, Isabel. É, então. Ué, gente. Que marinha de ficar revoltada com as coisas. Então, eu vou ter que sair. Não. Não vai embora. Ai, não vai, gente. Eu preciso continuar a ler a minha vida ali do outro lado. Então, eu vou chamar a Lelê. Por favor, não saia, gente. Eu fico, eu fico, eu fico um pouco triste. Ela gosta de jantar, né, filha? Ai, Jujuba. Tu tem que matar do coração. É porque o povo tudo sai, porque você sai, mamãe. Ele te adora. Pois é. Ele te adora mais que ainda adora. É porque eu dou atenção pras pessoas. Mas eu só vou ter que ficar olhando pra tela. Eu sei, entendo. Por isso que você não quer julgar. Miújo é muito bom. Essa é a minha comida preferida. Também, né? É só colocar três minutos. Na verdade, não. Não. Não, tem que colocar uns dez minutos. Pé, pensa que assim não é assim, não. Tem gente que faz miújo tão ruim. Mari, você é tudo pra mim. Te amo muito. A Bruna que diz, viu? A Bruna, cara. Não é a Bruna. Vamos confundir Brunas. Então, eu vou ligar pra Lelê. Se ela não aceitar, eu ligo pra outra Lelê. Eu tenho duas leis na minha vida. Ah, o Caô tá falando com o Matheus. Eu tenho duas leis na minha vida. Caô tá perguntando. Você tá no server VIP? Sim. Mari, tem uma tartaruga R. Falou o Matheus. E você fala com o Porquê de Sunier ou UFR? Ou... Ela aceitou. Pera, você pode ou você não pode? Não tava vendo o que você tá falando. Não posso. Eu tô estudando, mas você vai acabar unindo. Vou deixar, então. Tchau, Lelê. Bons estudos. É. Agora a gente vai ligar pra outra Lelê. Não, Mariel. Agora a gente também tem que jantar. Mas você ainda vai fazer o jantar. Mari, tem... Não, é rapidinho, Lelê. Só atenção no negócio. Tá, mas eu vou... Mário, o que eu queria te dizer mais? Os ratos se perseguem. É verdade, amor. Outros ratos. Alice, não dá pra aceitar, filha. Ah, dá parada. Se a mensagem for repetida. Tá. Não tá. Tá, gente. Então, cinco minutos, tá? Tá. Pode ser? Não tá. Gente, eu vou tentar ligar pra outra Lelê. Não, Mariel. Cinco minutos. Ai, mas... Vai deixar o menino aí cinco minutos. Calma. Calma, calma. Minha mãe tá revoltada aqui atrás, gente. Acho que vocês escutaram. Coitada. Oi, você pode jogar na live, mesmo que seja cinco minutos. Posso. Então, tá. Então, só entra no server VIP. O Matheus tá aqui. Tá. Ok. Você é o Matheus? E aí? Não, sei lá, não. Só que eu já falei assim. Eu abri três ovos e vi dois ratos grandes. Eu comecei a odiar rato grande. Eu tô dando rato grande de graça agora. Eu não tenho nem rato grande de graça. Eu não tenho nem rato grande de graça. Então, vem aqui. O que que eu digo, menina? Ah, tá. Olha. Eu tô dando rato grande de graça. Eu acho que aí não seja... Mesmo que ele não seja tão bonitinho, vou tentar fazer um pra fazer trocas. Porque trocas é assim. É, né? Quem quer do grande de graça? Do grande de graça que eu vou resolver. Eu tô na fase. Eu sou naquela fase de fazer tudo com nenhum. Todos os meus pets vão fazer nenhum. Só com FQRs que não, né? Que aí dificulta tudo com um salto. Matheus, Matheus Silva. Mari, você quer um ovosalcio? Eu tenho azar toda hora. Vem ultra raro. Então, eu também tenho muito azar. Mas se você quiser me dar... Paulo, Matheus, entra. Jogar counter blocks. O que é isso? Eu também não. Eu também não. Jogue counter blocks, counter blocks. Eu quero rato grande. Regina, cadê você, Regina? Eu dou rato grande. Tô nem aí. Eu tô dando o mesmo. Cadê você, Leandro? Eu quero dar rato grande. Você tá na live. Ai, gente, você tá na live. Aham. Me deram um voce de graça. Meu Deus. Cadê você? Eu quero te dar rato grande. Eu tô aqui com o pessoal. Tem uma pessoa que falou assim... Mari, lembra que eu era de boa do Frost? Ah, te achei, Lele. Pera, fica paradinho. Deixa eu clicar em você, dar item da mochila, ir lá embaixo e pegar o rato grande. Gente, tá gravando, papai, tá gravando. Olha, eu quero rapar ali. Ai, pera, eu acho que... Eu não achei rato grande. Achei, rato grande. Tá pronto. Mari, eu não quero... Ai, de nada, gente. Só que, tipo, eu não sei. Também não sei. Eu falei com as aleatórias agora. Mari. O que que nós faz? Nós entro em casa aleatória? Eu dei o voce. Ai, obrigada, Matheus. Fui eu. Ai, eu vou estar fazendo um criado grande, Matheus. Acho que era o Matheus que queria rato grande. Não me lembro. Ah, Mari que eu solto por um dragão, F. Boa, boa. Era o meu sonho de tirar a frente. E Mari que eu solto por um UFR e uma tartaruga. Não sei. Mari, me... Ah, Dani vai... Ai, obrigada, Dani. A Dani não vai dar de graça. Mavi. Roubaram. Roubaram o que? Ah, vamos entrar em casa aleatórias com essas aleatórias? Não, eu vou andar no jogo, né? Tá. Ai, quer saber? Pera aí. Ah, eu quero fazer trenzinho. Não sei, aleatório. Eu faço trenzinho ou você faz trenzinho? Ok. Então tá. Então tá aqui fora. Oi. Tudo bom? Oi, Alessandra. Então, agora tá a outra Alessandra aqui, né? Tudo bom? Pera aí, eu quero fazer um negócio. Você que sofre, entendeu, filhinha? Ei, você tá aí. É meu lugar aí. Oi, Lele, então. Oi, Lele, oi, Lele. As duas são Leleis. Então, se eu confundir alguma... Lele. Então, Letícia e Alessandra. Eu lançando a Letícia. Então, eu sei lá porque quis adicionar vocês duas. Mesmo que daqui a pouco eu vou ter que sair mesmo. Mas eu... Pera. Deixa eu sentar. Não tá. Deixa ela sentar no trem. Com licença, filhinhos. Minha Letícia da Xuxa hoje. Ai, meu Deus. Letícia, por que que o Letizão não tá falando nada, gente? Vai. Vai. Letícia, você tá recusando a família, Letícia. Então, Letícia, tô com a gente. Por tanto de você. Maia, aceita a minha trade. E bota Kitsune. Sou King B. Daí você aceita pra mim tirar print. Eu não sou enganada assim. Luiz Felipe Madeira. Eu não sou tão tosca quanto você tem. Só brincando, né, minha gente? Ah, mas não. Eu tenho muito medo de você me roubar. Mesmo que você faça. Eu não vou te roubar. O medo ainda existe em minhas fronteiras. Não, tipo... Tipo, se alguém roubar... Se denunciar... Se eu roubar, você vai demorar um pouquinho pra ver, né? Um exílio? É, se é isso. É, eu só acho. Calma, olha lá. Tá lendo, filho? Aham, tô. Entendeu? Eu recusei o rosto disso aqui. Sei, eu acho que deu pra perceber. Eu vou até buscar. A Jonete da Mária foi tanta coisa. Tá chamada com duas pessoas. Mais live, mais juro. Bom, é porque hoje minha internet, eu acho que ela não tá gostando de mim. Ai, eu tô feliz. Quanto aqui não tá. E uma coisa que, tipo... Eu não vou mais me ensinar ninguém, que tá no cérebro, é como eu fazia, porque é bonita aqui pra ter os meus amigos. E... Coffee. Meu nick é Mario123242. Difícil sim, eu queria que fosse Roblox & Mari, mas não. Fica quieta, fica quieta. Acho que foi. Bonita a casa, gostei. Alguma opinião sobre a casa, vocês duas? Acho que a Leicesteria nem tá aqui, né? Mas ok. Ok. Ah, e aqui tá a sala de pets. Tô procurando sala de pets, nem uma dor de violada, né meninas? Ok. Onde é que você tá? Eu tô na sala de pets. Aí, oi. Não. Não. Por que não? Não. Não. Oi. Oi. A menina tá dando que a... Que a... A filial tá na live. Não, eu tô com medo de falar isso, mas... Que sei lá, né? Vai que aquele garoto tá jogando nessa live. Mas meninas do Cés. Tem um garoto que tava... Acho que ele tá dando esse... Imagina isso, só avisos. Meu Deus. Eu queria convidar pra família? Ah, é aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não, tá... Então. Vocês ainda nem se conhecem aqui. Tá, Lele... Tá, Lele, cadê a Lele Sereia? Eu... Peraí, peraí. Ô, Letícia Carvalho Serra, me segue. Aqui, aqui. Ó, Lele. Lele Sereia. Aqui, Lele Sereia. É vocês duas aqui. Pronto. Lele Carvalho e Lele Sereia. Prazer. Não, eu sou muito exigente, né? Tudo bom, meninas. Oi. Desculpa, gente. Eu não sei nem por que eu adicionei as duas na mesma chave. Hum, Mário, meu nick é Edna. Abre meu ovo alça que eu te dei pra você conseguir ultra raro. Ok. Entra em um server público. Eu sou a irmã do Lip. Então, a gente não dá pra entrar em um server público, sabe? Espaço não tem. Troca o meu frosh. Troca o meu frosh por Just Trade. Você, vocês não podem escrever aqui no chat da live? Não, 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 não. Eu não consigo ver o nome direito. Não tô entendendo nada. Cadê vocês? Ah, tem... Tchau. Tô brincando. Pronto, roubei um leão. Eu roubei um leão. Alguém quer um leão emprestado aqui de vocês duas? Eu quero. Leva aí, Lele. Nós roubamos um leão. Agora eu roubei um leão pequeno. Ah, roubaram um peru aqui também. Esse é Carvalho roubou um peru também, gente. Nós somos a roubadora da parada. Passar tudo. Quem não passar, leva tiro. Super, né, meninas? Eu tô roubando e corre essa menina. Vem aqui, menina. Pera, te puxar, menina. Pera, pera. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei. Eu peguei. Eu peguei, 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 peguei. Mas que leão que não tem nome, meu Deus. Ana, o nome do Nicor é Ana. Oi, Ana, como é que vai, Ana? Volta aqui, Mariana. Não, não roube de mim o seu unifórnio. Eu sou do bem. Eu sou do bem. Era o meu peru. Deus do céu, Carvalho. Você roubou o peru do Matheus. Eu roubei do... Ah, a menina pegou de volta, mas eu tava com o macaco ninja dela. Me dá, menina. Macaco ninja, não. Macaco dói dela. Rudei o macaco dói da menina. Não, a gente é roubadoura da parada. Rouba alguém, rouba alguém. Olha, eu aqui com dois pés. Tô com um fio roubado. Tem pano vermelho pra roubar. Tio, 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 tio. Gente, mas sei lá, um macaco. Ah, roubaram o meu louvo. Alce, seus vingadores. Não, não roubem. O negócio é o macaco. Não é meu, na verdade. É, mas ok. É, né? Mas tudo bem. Cadê o outro? Ai, nasceu coala! Cadê a menina que queria o trajaro? Aqui, nasceu coala. Agora eu vou chocar o outro da Mickey? Sim, né? Ela falou assim, Pelo menos pra vir um trajaro. Aí vir um trajaro, já que eu vou ter que dar pra menina. Roubaram o meu louvo. Peraí, então eu vou roubar um peru. Nem sei se é do menino. Ah, é do Matheus, né? Mas roubaram o meu louvo, seus ladrãozinhos de ovo. Aqui, meu louvo. Devolve meu louvo, seus ladrãozinhos. Sofia, você devolve meu louvo, hein? Eu estou com raiva! Eu sou perigosa! Ok, vamos lá. Vou renomear o Rosivaldo pra Rosivaldo mais alguma coisa. Que nem o Claudio Máximos? Não, mole. Ó, você vai ver o que que o Rosivaldo vai ser. Eu estou com raiva! Ah! Eu sou um perigo! Ai, porque eu me lembro que eu fiquei viciada. Agora o Rosivaldo das paradas. Não, não rouba o Rosivaldo das paradas. Pegaram o meu petzinho de neném. Ah, temos duas nenês. Ah! As minhas compas. Eu tenho abelha, eu perdi minha compa e tinha o qual. Mari, pega o meu azar. Mari. Mari pegou o meu azar. Mari, eu disse que que tem azar pra pegar. Só ultra raro. Você abriu meu egg. Uuuu! Como eu estou querendo falar... Ah, tá, tá. Não, a menina... Desculpa, não foi o Rosivaldo. Me devolve o Rosivaldo. Tá, peraí, gente. Não, não. Continua falando aí. Eu só vou gritar aqui mesmo. Fala aí. Eu botei um nome... Eu botei uma roupa que o nome dela é Laura. O nome da minha roupa é Laura. O nome da sua roupa é Laura. É. É a minha roupa. Sei lá, ela tem calaçaura. Não sei o que eu digo. Tchau, peruzinho. Adorei passar o tempo com você. Não! Agora você me apanha, panda. Estão roubando o meu ovo. Estão roubando o meu ovo. Gente, seus roubadores. Não pode nem mais ficar com... Ah... Estou fazendo aqui. Essa casa é um perigo. Não, adianta aqui do Rosivaldo. Me devolve o Rosivaldo. Ai, estou roubando o meu ovo. Eu roubei o unicórnio, pelo menos. Eu sou um perigo. Pera, pera, pera. O unicórnio é meu. O unicórnio agora é meu. Desde agora ele é meu. Mas eu quero o meu ovo de volta. Eu estou com raiva. Ah, eu sou um perigo. Ó, ó. Que ing... Ela saiu. Você é muito espertinha, hein, Letícia Carvalho. Pena que eu te flagrei. Meu... Como que eu estou com raiva? Mas é isso, minha filha? Sua, sua. Sua, sua. Não. Eu tenho o poder de renascer o ovo. Então, com licença, filha. Alguém, troca o que é por frouxe. Não, agora não é mais o Univaldo. Agora é o Univaldo das paradas. E aí, Rosivaldo das paradas. Eu gostei, Rosivaldo das paradas. Fire Price Blocks. Troca o que é por frouxe a ferre, tartaruga. Ruga, Kitsune FM e Rhinocerontes. Se quiser, eu adedei um pouco. Mas você não consegue voar no Un... É, infelizmente. Não, eu estou falando isso aqui. A pessoa falou, né? Tudo bom. Sofia... Tudo. E aí, daqui... Gente, eu estou indo para o acampamento. Oi, Alicinha, gay, men. O Univaldo já está acabando. Ih, está reconectando o do seu carvalho. Né? Não, sei lá. Se vocês estão virando amigos, eu só chamei vocês dois mesmo. Não, tipo, a net dela deve cair. Tipo, a minha net também já tinha caído hoje. Então, eu acho que não caiu de novo. Sim, hoje minha net também caiu. Não, foi hoje? Não, foi ontem. Ontem... Ih, caiu toda a net dela, mano. Ontem minha net já caído. Eu tive que sair no meio da aula. O bom de mim é só que eu não tive que... Deixa eu ver mais. Passa tudo aí. Não vou passar nada, minha filha. Eu não sou obrigada. Então, passa até o Unico e eu passo o meu egg. Deixa eu acarvalho. Acho que ela vai pedir para botar na cal de novo. Para de roubar meu ovo, seus roubadores de ovos. Eu vou sumir com ele. Aí vocês vão sentir falta dele. Para! Como assim, ela ganhou o WhatsApp? O WhatsApp. E ela ganhou. Me dá robuxo. Me pede na sua família. Estão indignados. Estão indignados no chat. Deixa eu ver o chat que eu desliguei aqui. O chat. Passa comida, passa tudo aí. Me dá até o ovo. Nossa, gente. Hoje a cidade está um perigo. Eu só não quero história com banana nova, tá? Aquelas. Hoje a cidade está um perigo. Eu, Deus. Esse não é que tem mais... Não, tipo, sabe aquele negócio lá? Aquele moxígelo lá que vinha lá no presente? Sim. Que já caiu do jogo? Ah, eu vou te mudar print. Ah, eu sei. O menino é muito rico. O menino é muito rico. Mesmo sem eu não dar print, porque hoje eu estou com o WhatsApp do Web é perto. Então, né? Ai. Seus desgraças. Roubaram meu ovo de novo. Pera de roubar meu ovo. A cidade está perigosa. Muito perigosa. Au, 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 au. Como assim? Oi, voltei para a live. Oi, Flor. Valentino. Não, é Valério. Eu falei Valentino. Parabéns. Super a ver. Tô muito a ver. É, tipo, muito a ver. Ai, meninas. Puita ver. Para de roubar meu ovo. É sério. Eu nem sei... Não, tipo, quando alguém falava Valério ou Valéria, eu me usava Valéria de carrozão. Ah, eu também. Porque eu nunca assistia, mas eu assistia. E, Koffi, para entrar no meu server, tem a descrição, tem o link do server, mas só dá para PC. Eu vou mandar no chat agora. Deixa eu mandar aqui no chat. Tipo, pera, você está fazendo live no YouTube, né? Isso aí. Eu nem estou sabendo onde é que... Eu estou banida no TT hoje. E com a minha mãe fazendo live no YouTube. Meu Deus. Pegou pouco. Meu Deus. Esse TT não gosta nem do sabor. Esses dias o TT quase me baniu também. Só acho que eu sabia lá e isso me viu melhor. Eu gosto de... Eu gosto de... Ih... Ai, veio o rato grande. Que pena. Que pena que vai vir rato grande. Estou com tanta pena, gente. Vocês nem sabem. Quem quer rato grande de graça? Eu estou dando de graça. Porque eu estou com o ranço dos rato grandes. Eu tenho os rato grandes, então... É, com licença, né? Quem quer rato grande de graça? Eu dou de graça. Porque eu estou com o ranço rava. Idiotis desse rato grande de porcaria aqui. Quem quer um rato grande? Uh! Ninguém quer, viu? O rato grande é uma porcaria porque você desiste, cara. Eu te odeio. É, tipo... O... O... O Rosivaldo dessa parada virou a cintilação. A barrinha dele virou a cintilação. É... Eu não sei explicar. Não sei. Eu não entendo porque todo mundo, tipo, erra teu nome, tipo... Escreve o corretor, sempre põe Mário em vez de Mário. Que bom, meninas. Não, tipo... O meu corretor, por exemplo, ele põe Mário em vez de Mário. Tem que escrever Mário com dois i para ele não botar. Como assim? Ah, deixa. Tá, nem tem de fé nada, né? Ok. Só os espécies vão saber aquelas. Ô, Reginaldo Guimarães, cadê você? Eu tô dando de graça. Tudo bom, né? Não, é sério. É sério. Eu tô dando... Eu tô literalmente dando de graça durante. Eu tô com muito ranço dele. Eu tô com ranço, mas quem é um ranço? Não, tipo... Tipo, sabe aquela época lá que você era oficiada em Adopt Me, gente? Você ainda convidava só por chat? Uhum. Eu tinha conseguido os 16... Eu tinha conseguido os 16 rato grande. Eu... Ah, vou fazer Mega Neon. Um dia depois... Ah, não vou fazer Mega Neon. Esse strepa aí vai demorar mais de dois meses. E pior que eu... Um dia eu... Ah, caramba. Tipo, eu tava viciada em Adopt Me, eu decidi fazer meu com Mega Neon. Mano, eu tava tão viciada que demorou só uma semana pra mim fazer. Meu Deus. Vício e impressão, né? Não é? Não, tipo... Ela não tá vendo só aí, então... Sabe a... A Bebe? Uhum. Eu dei uma preguiça, mas eu comei um pra aquela menina. E agora eu quero uma preguiça e vou comer um de volta. Ai, ai. É, né, gente? Erros no passado que não cometemos mais no presente. Não, mas tipo, é melhor do que zerar o inventário. Que a doce... Oi, cheguei tarde, Mari. Oi, que se vai lançando a vida, eu vou fazer. É, né? Tudo bom. Tretas aqui no meio, né? Ô, Mariana Oliveira Lima. Um pouco. Daqui a pouco eu vou sair da live, né? Vem, Mari. Né? Ei, Tânia, a janta chegou. Que coisa horrorosa. Eu vou ter que desligar. Ai, não. Eu vou ter que desligar aqui. Vem, Mari. Aonde? Eu vou ter que desligar porque chegou a minha janta. Né? Ok. Então, não. Então, vai. 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 Talvez mais tarde alguém que defende. É, defende se também tiver, né? Porque sempre depois das nove eu não posso mais jogar, mas... Mari, como? Ai, eu quero ver a casa dela. Vai. Quer que eu desligue? Não. Eu desculpa. Mari, só vem o Tra Raro se abriu o meu naquela hora e veio o Coala. Sim, gente. Pra mim, só veio o Tra Raro. Nunca veio o Legendário pra mim, gente. Eu já ganhei qualquer tipo de patch. Eu já acho que eu já ganhei todos os outros lá. A Lelê mudou o áudio. Pera, vamos ver o áudio que ela me mudou, gente. Porque a gente é bem curiosa. E agora eu vou ficar fazendo a live. A live vai ficar chata, sabe? É importante. Ah, eu vou ver a casa da menina que ela tinha pedido pra mim. Você é a casa da menina? Eu tava vendo. Eu não vi a casa da menina, sabe? É a casa da menina. Jornal United não é você. Cadê a casa da menina? Ah, vamos ouvir o áudio dela. Eita, gente. O que eu fiz na minha live? A minha bateria acabou? Não. Peraí. Eita, gente. Oxê! Ai, amado Redentor Cristo. Meu celular hoje... Não, 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 não. Tá, nem um segundo, nada. Se eu vou juntar... Bom, eu vou juntar, então, né? Depois, se você quiser continuar... Então, é, não digo nada... Beleza, né? Não posso aderir, cofre. Mário que você traga por Tartaruga R, Kitsune FR. Mari! Oi, gente. O que eu já fiz, cara? Fico olhando pra cima do... Do o quê? Ai, eu gosto de fazer isso. Mano, eu amo fazer isso que você tá pensando em fazer. Eu amo. Cadê? Ai, eu adoro fazer isso. Pera. Essa menina me conhece muito bem. Você é um anjo. Vem, vem, vem. Vamos, menina. Vamos, junta. Que eu amo fazer isso, menina. É sério. É sério. Eu amo de pá. É sério. Eu nunca mentira. Eu amo fazer isso. Meu desafio não pode cair lá. Deixa eu abrir aqui, que vai ser melhor, gente. Ah, então vai ser com banana móvel, gente. Ai, buguei. Tá, gente. Eu amo fazer isso. Ai, não foi, não foi, não foi. Pera. Ai, é muito bom. Eu sou muito estranha. Mas é muito bom fazer isso. É sério, gente. Tenta. Só tenta. Que vocês vão entender o que eu estou falando. Uou. Ai. Oi, Mari. Ai, Mari. Tudo. Não, gente. Maravilhoso fazer isso. Vou achar outra live. Nossa, gente. Pra que isso? Só porque eu não pude adicionar. Isso também me deixa triste, sabia? Eu não posso coisas que vocês querem toda hora. Porque, tipo, eu até um dia. Eu e minha mãe, a gente vai separar um dia. Que vai tirar pessoas pra na live. Pra gente poder adicionar as melhores pessoas que entrarem. Gente, voltando ao assunto de diversão. Eu caí. Eu perdi o desafio. Eu vou entrar na casa da menina. Eu caí, gente. Eu sou muito aleatória, mano. Tá. Entrar na casa da menina? Porque aleatoriedade também. Não sei se vocês sabem, mas aleatoriedade é meu nome também. Não, tipo, é bem legal e tal, etc. Qual o seu nick? Mali. Um, dois, três, dois, quatro, dois. Um. E... Nossa, Mali. Oi. O que eu fiz? Vou atir... Vou... Meu PC... Ai, obrigada pelo presente. Se quiser de volta, avisa. Gente, vocês querem que um dia eu jogue no YouTube com o Facecam? Eu nunca vou te deixar, Mari. Ai, obrigada. E, gente, vocês querem que um dia eu faça live com o Facecam? Gostou? Gostou? Não, uma pergunta. O povo não me responde. Ignorado também pelo meu povo. Gente, mas... Eu vou continuar perguntando. Alguém me responder sim ou não? Provavelmente não, né? Porque eu sou feia de um caramba. E é que eu faço a live com o Facecam? Um dia desses? Sim, Mari. Eu quero responder assim. Mesmo que eu sou feia de um caramba. Não, o povo falou assim. Ai, não quero que essa chata aí fique falando o tempo todo. Vou falar assim logo. Né? Tudo bom. O que é isso? É uma espécie de cozinha. Barra, tem uma mesinha aqui pra gente ver. Aqui. Que mesa cheia, gente. Gostei, gostei, gostei. Ah, eu vou chamar de sala VIP. De almoçar lá. Ah, tá. Aqui. É pra almoçar. Aqui. Almoça não, né? Barra não. Você feia de nada, querida. Ah, só foi assim, gente. Vocês ficaram besteira. Sim! A minha vontade de colocar a Facecam agora. Eu não sei colocar a Facecam. Não, peraí, gente. Eu vou perguntar pra um pai. Ai, não sei se eu chamo ele o seu grito mesmo. É assim, nossa miséria também tem que a gente grito mesmo. Mendo, a pai tá vendo, né? Papai! Marou, né? Amã? Quero que eu faço live com o Facecam. Eles deram um dom bem na minha face, mano. Não vai jantar. Isso magoou. Isso magoou, entendeu? Então, vou jantar. Peraí, peraí. Não tinha umas pessoas. Ah, né? Ó. Então, gente, tá na hora de jantar. Todo mundo, na verdade, né? A gente já jantou, não? É, mas chegou a vez da Mariana. Então, é isso, gente. Beijo. A gente vai avisar agora lá no TikTok, né? O dia que vai ter nova live. E o sorteio vai vir no dia. Bom, o sorteio já tá tudo certo. Dia 7. Aí a gente só vai marcar o horário depois. Faz um vídeo dizendo qual vai ser o horário. Beleza? Ai, gente. Obrigada pela companhia. E eles são chatinhos. Beijinhos. Juízo. Estudem bastante, que tá na época de prova. E aí se divirtam. E eles são chatos? Não, eles são fofos. E não deixaram colocar fisicã. Ah, os chatos são os pais. Exatamente. Mas é no YouTube. Tudo bem. Então tá. Não, não vai querer. É. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, Pô.